Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. No Pará, a Justiça desbloqueia repasse de recursos da União para a Saúde. População espera por melhorias no atendimento. O Ministério Público Federal vai acompanhar de perto ações do governo para enfrentar a nova gripe. Encontro em Brasília discute o atendimento de presos com doença mental. A comissão trabalha na elaboração de um novo Código de Processo Penal. O atual já está em vigor há 68 anos. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O repasse de recursos federais para a saúde do município de Belém foi desbloqueado no início deste mês. Uma ação do Tribunal Regional Federal da Primeira Região devolve cerca de 18 milhões de reais aos cofres municipais. A sociedade espera agora que a decisão reflita em melhores condições de atendimento. Ambulâncias quebradas e sem equipamentos básicos para atendimentos de urgência. Veículos estragados, sem manutenção ou documentação. Nas salas, infiltração, papéis amontoados, móveis velhos ou mal conservados. Essa é a situação constatada em hospitais da Rede Pública de Belém durante uma vistoria do Departamento Nacional de Auditorias do Sistema Único de Saúde. A vistoria foi realizada para atender a uma denúncia feita ao Ministério Público Federal em 2007 pelos servidores do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Verificou-se que de cerca de 13 ambulâncias que foram doadas pelo Ministério da Saúde para o serviço no decorrer do tempo, por turno somente funcionavam cerca de 3 ou 4. Para uma cidade de 1 milhão e meio de pessoas, como é Belém, é uma quantidade muito pequena. Até porque o próprio Ministério da Saúde estipula que seja uma ambulância para cada 100 a 150 mil habitantes. Na gestão dos recursos para a saúde, mais problemas. A gestão deveria ser tripartista, quer dizer, deveria ser 50% dos recursos da União, 25% dos estados e 25% do município de Belém. Nesse caso foi verificado que somente a União fazia o repasse correto. O Ministério Federal fez a recomendação e o Estado resolveu cumprir a recomendação. Só que o município, além de não fazer o repasse, administra mal, gerencia mal os recursos repassados. De 2005 até hoje, o Ministério Público Federal já moveu oito ações contra a Prefeitura de Belém. Processos referentes, por exemplo, ao uso irregular de verbas federais, o não pagamento de clínicas de hemodiálise, a suspensão no fornecimento de remédios para diabéticos e até a compra irregular de um hospital. As denúncias do Ministério Público Federal provocaram a realização de uma nova vistoria pela Justiça em dois prontos-socorros municipais. Com base no que viu, o juiz Antônio Carlos Campelo determinou o bloqueio de quase 18 milhões de reais referentes ao repasse de verbas da União para a Prefeitura. O município recorreu ao Tribunal Regional Federal que liberou o repasse. Um município que já não é um município abastado, que luta diariamente com os recursos que tem para suprir com seus deveres e compromissos, e você bloquear, simplesmente bloquear 18 milhões, você não vai ajudar a resolver o problema. Após o desbloqueio dos recursos, o MPF informou que vai continuar acompanhando todos os investimentos de saúde no Estado e no município. E para o sindicato, que representa os médicos do Estado, a decisão só vai surtir efeito se o município de Belém souber aplicar bem o dinheiro. A inversão do modelo de atenção à saúde que precisa ser modificada, porque enquanto nós continuarmos propiciando que o paciente procure o hospital em vez de estar na sua residência sendo procurada pelo sistema através da estratégia de saúde da família, ou mesmo na unidade básica de saúde, nós vamos continuar tendo um atendimento, uma pletora do atendimento nas unidades de alta complexidade. Fique por dentro. O direito à saúde é considerado um direito individual indisponível. Direitos indisponíveis são aqueles dos quais a pessoa não pode abrir mão, como o direito à vida e o direito à liberdade. É papel do Ministério Público Federal defender esses direitos do cidadão perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, os Juízes Federais e os Juízes Eleitorais. Desde o final de março, com a confirmação do primeiro caso de gripe causada pelo vírus Influenza A no México, o mundo inteiro está apreensivo com a possibilidade de disseminação da doença. Para evitar uma pandemia, várias medidas de prevenção e controle estão sendo tomadas. No Brasil, o Ministério Público Federal acompanha de perto esse trabalho. A gripe suína, como foi chamada inicialmente a doença, é provocada pelo vírus Influenza A. Ele é transmitido, assim como a gripe comum, de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse ou espirro. México e Estados Unidos são os países com o maior número de casos da doença detectados, mas o vírus já foi encontrado também na Europa, Ásia e América do Sul, o que inclui o Brasil. Desde a divulgação dos primeiros casos no país, várias medidas já foram tomadas pelo Ministério da Saúde para evitar a disseminação da doença. É o caso do controle de entrada nos portos e aeroportos, a compra de kits para diagnóstico e o estoque de medicamentos contra a gripe. Pacientes infectados também estão sendo acompanhados e mantidos em isolamento para evitar a contaminação de outras pessoas. As medidas estão sendo acompanhadas de perto pelo Ministério Público Federal. Um dos integrantes do Grupo de Trabalho de Saúde da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão mantém contato com o gabinete de emergência montado pelo Ministério da Saúde para monitorar diariamente a situação da doença. As respostas numa epidemia têm que ser muito rápidas e os problemas que acontecem são de várias ordens. O gabinete de emergência precisa ter um contato rápido com o Ministério Público em algum problema que surja num embaraço judicial para o combate à epidemia. Na opinião do procurador, todas as providências necessárias para prevenir a disseminação da doença estão sendo adotadas. No momento atual da pandemia, nós temos um planejamento adequado, correto e uma resposta proporcional ao risco que existe. Não há nada com o que se preocupar com relação à qualidade da resposta que o Sistema Único de Saúde programou para a pandemia. Veja no próximo bloco. Em Brasília, fraude em licitações leva duas defensoras públicas a perderem o cargo. E ainda, no Congresso Nacional, a Comissão trabalha na elaboração de um novo Código de Processo Penal.